São seis e meia da manhã e a gente tá indo pro hospital daqui a pouco Porque o Rafael vai ser operado do ouvido Ele vai ganhar aí baixos, que são os tubinhos de ventilação Vamos, filha! E aí, gente, que legal que vocês estão aqui comigo assistindo esse vlog Bom, estamos indo pro Elfey Rey, que é um dos hospitais aqui de Amsterdã Fica bem perto de casa, por sorte Tá chovendo, aquele típico dia de outono E nós estamos indo pro hospital porque o Rafael vai ser operado do ouvido Rafa, você sabe o que vai acontecer com você, meu amor? Você sabe? Não, não O Rafael vai receber o que é chamado aqui de baixos, que são tubos de ventilação O Miguel já passou por isso também, é uma operação relativamente simples Mas é uma operação e ele vai tomar anestesia geral Então essa é a maior preocupação da mamãe aqui Que dormiu super mal essa noite Porque por mais que a gente, né, esteja numa boa Do tipo, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo Eu tô feliz por ele, que ele vai ser operado Mas a gente fica bem, a gente fica ansiosa Eu fico ansiosa e eu dormi muito mal Mas enfim, hoje eu não vou falar sobre mim Hoje, né, é o Rafael Por que que ele vai ser operado? Normalmente, muitas crianças que recebem esses baixos, esses tubinhos Porque tem problema de infecção de ouvido Não é o caso dele, não foi o caso do Miguel também O Rafa, ele ouve muito mal Ele tem uma audição bem debilitada Pra vocês terem uma ideia o quanto é debilitada É só colocar as duas mãos assim, ó Fazendo conchinha E é mais ou menos assim como ele ouve Então é bem debilitada Eles vão fazer um cortezinho na membrana Eles tiram toda a sujeira Porque tá tudo entupido de... Enfim, de su... Parece um catarro Não é uma sujeira, uma meleca forte, né Eles chamam aqui Mamã, você está leipo? Não, meu amor E aí eles fazem esse corte Tiram tudo, colocam esse tubinho pra continuar ventilando E assim ele volta a ouvir normalmente Ou ele vai ouvir normalmente Porque audição, gente, é vibração, né E no caso dele, como tá completamente entupido Não tem vibração Então ele ouve por isso muito debilitadamente Muito mal Então tô feliz, sim Porque eu acho que vai mudar muito a vida dele Vai facilitar a vida dele em vários aspectos Já passei por isso com o Miguel Sei dos resultados Mas não deixa de ser uma operação E a gente fica um pouco ansiosa, né Um pouco sei, meu Arthur Uau Desse lado Só que mora em casa, não pode ir no elevador Porque quer andar no elevador Aqui, Rafa, ó Porque esse aqui, ó Pra acontecer aqui, é o zero Isso Engraçada que as crianças nasceram aqui nesse hospital Os meninos Tanto o Rafael quanto o Miguel Parece que nem acordaram ainda Parece que esqueceram de acender a luz do hospital Que tão cedo que é E só umas poucas pessoas aqui E a gente Pronto-socorro fica do outro lado Então Aqui, ó Tem ninguém ainda Pronto, estamos cada vez mais bonita Bom, não vim aqui pra dia de beleza, né A gente foi A gente tá num quarto Eu vou mostrar agora Porque não tem ninguém O Rafa tá animado Tem quatro camas aqui Então tinha quatro crianças Que vão ser operadas hoje E a gente foi já na sala de operação Ele tá um pouco nervoso E a gente foi na sala de operação Ver como é Os pais podem entrar Então eu vou ficar com ele Até ele receber a anestesia Aí ele dorme Aí eu saio da sala É a operação E depois ele é levado pra outra sala Essa é a caminha dele E aí tem que esperar ele acordar Ver como ele fica E estando tudo bem Eu não sei exatamente O que ele tem que fazer Ou não fazer Mas estando tudo bem A gente vai Já vai pra casa Ok, vamos ler esse aqui, ó Vamos ler The Mirenator Como é que chama o Mirenator Em português? Você lembra? É um nome super engraçado Tá Tá Mã Du A Tá Mã Tá Tá Mã Tá Mã Muito bem Olha que nome difícil O que chama tá Mã Tá Mã Tá Er woonde Eens Ergens Inzons land Dicht Bij de duinen En het strand En Schatz 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 Rijk Echpaar Dat Rottige Zoontje Peter Hatz O Hava Está sendo operada Agora Eu entrei lá com ele Eles deram anestesia Ele no meu colo É bem Eu achei bem forte Assim bem Foi bom tá com ele ali Dar um beijinho e tal Mas ele dormiu no meu colo E Quando deu anestesia Ele meio que Sei lá Ficou se mexendo Sabe Se debatendo um pouco Então é um pouco É um pouco estranho Assim Mas está sendo operado Agora É rápido E depois eu vou Ficar lá com ele Mas é Achei bem Um pouco Um pouco emocionante Como você está se sentindo Bem? Nem parece que acabou De ser operado A criança Está pulando Igual Macaquinho Ainda bem Né? Vem Vem Tem um urso Ah Você pode escolher um E esse aqui Tem um urso também Tem um urso Já estamos em casa A gente passou numa loja Que eu tinha prometido Na livraria do bairro Do lado da minha casa Eu tinha prometido Um Pelúcia Um brinquedo novo Para ele Depois da Operação Então ele escolheu Escolheu um tubarão Agora a gente está em casa A gente vai comer Estou morrendo de fome Tomando café ainda O Rafa pediu Para gravar um filminho E É surpreendente Porque assim Antes Vou falar com vocês Estou fazendo meu café Antes A gente tinha que Perguntar assim De longe Rafa É Eu quero não sei o que Sabe Ele mal ouvia Juro Mal ouvia Agora Isso vai cair Agora É só da gente Chegar em casa E falar De longe Rafa Quer não sei o que Sabe Rafa Você está com fome Ele está ali Com o iPad Ele já respondeu Quero Então a gente Já percebeu Que mudou Porque é de imediato A cirurgia A operação é simples É rapidíssima Acho que demorou Cinco minutos No total Desde que ele entrou Lá e tomou anestesia Então é muito rápida Mesmo E o resultado É imediato E eu lembro muito bem Disso com o Miguel O meu filho do meio Que também Fez a mesma cirurgia E quando ele acordou Ele Ai Por que está todo mundo Gritando comigo Eu falei Gente Ninguém está gritando Porque agora Não é realmente Você ouve Então De imediato Pode ver que estamos Felizes Com o resultado Agora a gente Vai ficar em casa Tranquilo Para ele se recuperando Aos poucos Porque No caso do Miguel Ele teve muita reação Da anestesia Ele teve muito enjoo Muita náusea Vomitou muito Então Tem que ficar um pouco De olho com o Rafael Como ele vai passar O dia hoje Ele está Ele está medicado Contra a dor Então de tarde Ele pode tomar Outro remédio Para se está mal Né gente De Holanda E E vamos ver Como ele vai se recuperar Pode ser que ainda Saia a secreção Então a gente Tem que ficar um pouco De olho Do Miguel Infeccionou Então assim A recuperação É tranquila Não é nada Assim Complicada Mas a gente realmente Tem que ficar Alerta Para Que tudo fique Fique bem O que eu posso dizer Para vocês Né Quem mora fora Acho que principalmente Ou quem está aqui na Holanda Ainda não está acostumado Com o sistema de saúde De repente No caso do Rafael Eu fui atrás Eu fui atrás Porque eu realmente Me dei conta Pode comida Já estou indo Eu me dei conta Que ele ouvia Muito mal Então eu fui atrás Eu fui primeiro No consultar Esse bureau Eu pedi para fazer Um exame Eles fazem Onde a gente mora É toda semana Que você pode fazer Esse exame Aí eles realmente Constataram Que a audição dele Estava debilitada Aí fui para o House Arts Que é o clínico geral Que controlou os ouvidos Para ver se não estavam Infeccionados Se fosse uma coisa Assim temporária E não estava Então ele falou Olha, estou vendo Que tem forto Forto é umidade Mas é, sei lá Um tipo de sujeira Alguma coisa E aí O clínico Me indicou Indicou o Rafael Para o Cayenau Que é o Otorrino É isso? Cayenau E aí nós fomos E aí, gente Foi tipo batata Porque a gente chegou lá O assistente Deu uma olhada Hum, está muito bom Fizeram outro teste Hum, está muito bom Veio a médica Otorrino Viu e falou Esquece Isso aqui Minha filha Só operando E então assim Eu já Como eu passei Por isso Com o Miguel Eu meio que Eu já esperava Né Esse veredito Então conversando Com a médica Já foi assim De cara Ela falou Olha Está super Entupido mesmo A audição dele É bem debilitada E Só operando Mas é operando Colocando esses tubinhos Né De ventilação Baixos Que chamam aqui Ui Derrubbei todo o café Puta merda O pessoal quer falar Pera Gente Multitasking É uma porcaria Né Já fiz o café Já limpei o chão Ainda bem que o café Não foi o leite Porque o café Pelo menos é cheiroso É fácil limpar Leite fica cheirando azedo Mas enfim Nós falamos com a médica E aí logo ela indicou realmente Essa operação Que é uma operação simples Mas extremamente eficiente Eu tenho experiência Por causa do meu outro filho E aí logo O hospital entrou em contato com a gente E queria marcar Eu fui antes do verão Fui em junho com ele No Cainol No Otorrino E aí eles queriam já marcar Pra julho e agosto Mas a gente já tá de férias Nós fomos pro Brasil Então a cirurgia acabou sendo marcada Pra agora em setembro Então Sei lá Até que Se a gente tivesse Aqui teria sido mais rápido Mas a gente não tava Então acabou sendo agora No final de setembro Mas é isso O que eu tenho a dizer é assim Os sinais aqui em casa Foram dos meninos É Televisão muito alta Realmente não ouvi O que a gente tava falando O Miguel fez mais tarde Então eu já tava com um pouco de medo Na questão Do desenvolvimento Assim escolar O Rafa ainda não tá sendo alfabetizado E eu acho que Por eu já ter essa experiência Com o Miguel Pra mim foi mais fácil Detectar nele Então o Rafael Fala muito alto Sempre falou muito alto Mas no começo Eu não achava muito estranho Porque né Nós somos uma casa Uma família em cinco Sempre tá acontecendo muita coisa Que meio que você tem que gritar Pra seu ouvido Até que eu comecei a perceber Que realmente A gente assistia um filme Por exemplo Nós cinco juntos Aí eu colocava a televisão E todo mundo ouvindo Normal ele falava assim Não tô ouvindo E eu falava Não é possível E aumentando Aumentando Ele falava Mas eu não tô ouvindo Então assim Esses sinais que foram Que foram pra mim Cruciais Pra tomar a decisão De levá-lo Ao médico Mas na dúvida Gente Teste Na dúvida Ficou na dúvida Ligue pro médico Marque uma consulta Faça o teste Aqui na Holanda É gratuito Foi gratuito Todo esse processo Essa operação Não me custou um euro Porque está incluído Aí tudo no plano de saúde Que aqui é obrigatório Mas mesmo essa consulta Primeira consulta No consultar Esse bureau Foi Eu entrei lá Liguei Só pra saber Que dia que eles podiam fazer Acho que era Sei lá Ah é sexta-feira Quatro da tarde Não precisa nem marcar o horário Tá bom Eles tem um horário aberto Que você pode chegar e entrar Então pra ele foi Foi muito importante A gente ir atrás Eu acho que se eu não tivesse Ido atrás Talvez a gente ia ter Descoberto isso muito Mais na frente Talvez Quando ele estivesse Sendo alfabetizado No ano que vem Então não sei De todas as formas Na dúvida Audição Teste Porque o Rafa Nunca teve infecção de ouvido Fala super bem Então apesar dele ter Essa audição debilitada Tinha pelo menos A fala dele é muito boa Tanto em holandês Quanto em português Português foi principalmente Agora depois das férias Então assim O único realmente sinal Era que ele gritava E o volume assim De televisão Ipad Essas coisas Era Nas alturas Sempre Espero realmente Que ele tenha Uma boa recuperação Vamos ver Esses próximos dias Pelo jeito Ele tá ótimo Mas eu espero Que ele não tenha Essa náusea Que não infeccione A gente fica de olho Mas estou feliz Passa um dia de filminho Em casa Nós dois Depois chegam Os outros dois E acompanhar Esse desenvolvimento E essa recuperação dele Muito obrigada Por assistir Espero que vocês Estão gostando Do vídeo Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários E até o próximo Doi doi E aí E aí E aí E aí